E aí galera, beleza? Viu no canal e bom galera, eu sou aqui pra vocês pra falar um negócio mano Saiu vida do crime mano e bom mano, eu peço pra vocês mano, bater aquela metinha de 100 likes pra fortalecer E esse episódio foi gravado ao vivo na Steamcraft mano, então se você não me segue mano, segue lá pra você tá acompanhando todas as lives e todas as gravações de GTA V Vida do Crime Então mano, bora pro vídeo que ficou muito top mano Caraca mano, que é isso tio, tá escuro, cadê o vovô mano? Pô, eu falei pra ele me acordar a hora que... Caraca mano, aí tá de noitão já mano Coé, coé, coé vovô, ô Acorda aí pô, acorda aí que a gente tá de noitão já pô Caraca mano Gaúcho, tu era pra você me acordar Gaúcho? Que foi? Pô mano, eu falei pra tu cara, tá de noitão já mano Pô, aí é complicado mano, a gente tá atrasado já pro bagulho mano Como é que vai ser Gaúcho? Ah, vamo, vamo partir pra lá, vamo partir pra lá cara, o negócio é chegar lá, tu já tá ligado né mano, os caras tá pesadão mano, daqui a pouco a vovô parte Tô cheio de dor nas costas Gaúcho, o hotel vem ruim esse seu abandonado Caraca mano Pô, aí eu tô sem dinheiro pra pagar o hotel né cara, tu vai querer que eu pague o hotel mano, deixa o carrone ali na frente mano Aí pô, deixa eu falar pra tu mano, ontem lá não deu ontem lá pra nós não mano Deu não, tinha muita gente Caraca, tem mendigo aí pô Tem os moradores de rua aí, o menino que cuidou, deixa eu dar uma moedinha pra ele ali, pera aí Dá uma moeda lá, dá uma moeda lá E aí tio, panelinha, dá uma moedinha aqui pra você tomar uma pinga, falou? Dá uma moeda lá Caraca mano, ele tá atrasado vovô É, sabe como é né, você fica atrasou, dormiu demais, eu tava cansado Pô, nem lembro por ano que tu veio, acho que é por aqui mano Só que é por aqui mano, que eu não tô lembrado Eu acho que é, também não lembro não, tava à noite Pô, tu é foda hein mano, aí é a favela, outra favela dos caras mano, tem que ficar ligado mano Temos que ficar ligado hein Essa daqui é tranquilidade, essa daí é tranquilo Tranquilo Tranquilidade é nada pô Acaba fora, fica aí Tranquilidade é nada O bagulho aqui fica louco tio Dá pra ficar tranquilo não mano Aí mano, aí ó Se liga mano Vamos fazer o mesmo esquema de ontem então Ô gaúcho, ô gaúcho Que carrega aquele parado ali, você viu? Não vi, não vi mano, por isso que eu passei reto Fica ligeiro Vamos entrar por aqui mano Olha aí, olha os caras aí gaúcho Tela mano Tá ligado? Ei gaúcho, ei gaúcho, os caba ali gaúcho, embaixo da ponte Ó Aonde, aonde, aonde? Deixa o franquear mano Quatro caba, quatro caba Caraca, é é É um pesado hein Vamos, vamos atravessar aqui Vai nadando, nadando, nadando Vamos Não pode fazer muito barulho tio Se liga mano, esse avan aí vai dar bom pra nós ou não mano? Diga pra mim Vai dar bom gaúcho, vai dar bom Passa, 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 passa Você vai começar, você vai ganhar dinheiro Ei pa gaúcho, ei gaúcho Cuidado, cuidado Ah não, é é Isso aí é gente que tá fazendo trilha mano É a moto cross, é a moto cross Relaxa, relaxa que os caras são Caraca gaúcho, eu que acho Quase achei que ia miar pra nós ó Não Se liga Se liga vô vô Nós vai descendo Nós vai ter que encontrar a vã Que nem eu falei pra tu mano Eu aquele dia ser pai eu vi ela mano Só que eu não lembro se é mano Será que é por aqui? Será que é por aqui? Será que é por aqui que nós viemos? Eu não lembro bem não Lembrei, lembrei Pô, lembrei Nós subiu nessa casa aqui ó Foi Nós subiu aqui nessa casa aqui Pô, sobe aí, sobe aí Vamos, vamos Não, não Eu vou, eu vou pro outro lado Você vai por aí Que é mais fácil que nós vamos encontrar Não, não, vamos Cadê o Radinho? Tá ligado aí? Não, tá ligado, tá ligado Tá ligado Radinho Tá bom Deixa eu pular aqui Ai, ai, ai Caraca véi Os caras passam óleo mano Nos barracos mano Caraca véi É pra ver como subir entendeu? Polícia Tô ligado mano Tô ligado Cuidado aí pô Tem uns bicharedos aí mano Cadê tu? Tá indo pelo outro lado mano? Eu tô por cima dos barracos, entendeu? Pulando, fazendo um parkour Aí sim Aí é humilde mano Aí 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 tá como? Naquele pique mesmo hein Atividade total cara Vamos, vamos indo Vamos descendo Tô naquele barzinho Tô naquele barzinho verde do Palmeira lá Sabe? Tô ligado, tô ligado Calma aí, calma aí Que eu tô tentando me achar aqui mano Eu preciso subir naquele barraco que eu subi ontem Acho que era esse aqui Ah Deixa eu ver mano Vou ficar abaixado aqui Não tô vendo van nenhuma mano Qual foi tio? Eita piga Cadê tu vovô? Do outro lado Do outro lado Em cima dos barracos Eu consigo Tá me vendo? Ainda não Hum Relaxa, relaxa 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 que eu preciso Eita, eita Tô vendo uma van lá mano Tá lá, tá lá no mesmo lugar Tá, tá, tá Já tô atrás lá ó Tá lá no mesmo lugar Já tô atrás em cima do barraco Tá lá no mesmo lugar pô Tá lá no mesmo lugar pô Vamos Eu vou ter que dar um jeito de descer cara Vou ter que pular ali Ah Caraca tio Usar os bagulho aqui alto mesmo mano Caraca Eu tô vendo um barzinho aqui mano Eita Caraca Ah Porra Porra É difícil hein mano Tô Tô atravessando a rua aqui mano Caraca Cuidado daí Cuidado aí Eita piga Tá passando um carro Caraca um carro preto hein Tá forado de cara mano Deixa eu passar aqui na movuca Deixa eu passar aqui na coma Na tranquilidade tio Não pode Não pode Não pode vacilar com os cara não mano Caraca tio Cê tá me vendo Cê tá me vendo Tá me vendo Ainda não Pô tô Pera aí pera aí Eu tô 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 indo mirando mano Tô indo mirando cara Mas não pode vacilar não Tô lhe vendo Tô lhe vendo Tô lhe vendo Eu tô Pera aí Pera do coqueiro alto É mano É mano Relaxa mano Mas relaxa que eu tô Eu tô como indo aqui por trás Tô chegando aqui na quadra Eu tô indo por trás mano Por trás mesmo mano Na movuca aqui Tá lá Gaúcho Meu Deus do céu Foi até bom você ter falado Olha os cabos atrás da Meu Deus Gaúcho Tem de vinte a trinta cara Gaúcho Meu Deus do céu Deixa eu pular aqui Caraca não Deixa eu ver mano Tem um tiozinho sentado Lá do outro lado Tem dois, três, quatro Calma aí mano Calma aí mano Calma aí mano Calma aí Calma aí pô Gaúcho é cara de mar Gaúcho Cadê? Cadê tu? Tô lhe vendo Gaúcho Olha olha Cadê tu? Cima da casa Gaúcho ó Cê tava cê tava lá ó Deixa eu ver mano Vem aqui pra debaixo Cê sabe o trailer aí na sua frente? Tô tô Ó vai pra debaixo do telhado do trailer Mas aqui os caras podem me ver né mano Vai ver não Eles tão lá do outro lado Deixa eu passar aqui Tô aqui debaixo Tô passando Ué Tô vendo você não? Tô vendo tu não cara Tô vendo tu não Pera aí Tô vendo você Vem mais um pouquinho pra frente Qual o lado? A porta do treino hein Não tem um Gaúcho Cadê? Cadê tu? Cadê tu? Deixa eu ver Tô vendo tô vendo Cadê os cara? Eita pega Tá che... Eita pô Já tão atirando mano Caraca Cuidado aí mano Cuidado aí Eita pega Pega o carinha aqui ó Toma ali bala Toma ali bala Bala gaúcho Bala 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 que eles tão aqui Bala que eles tão aqui mano É bala pra cima deles hein Ó o carinha aqui Correndo Carinha correndo ali ó Pega eles mano Pega eles É bala pra cima deles hein Pega lá Pega lá pega lá Pega lá Tô vendo a voa Tô vendo a voa cara É mó gente É mó gente mano Desceu já Desceu já Vem me dar cobertura mano Preciso de ajuda Tô dando tiro Tô dando tiro nesse daqui gaúcho Daqui Calma aí calma aí Os carinha aqui ó Os carinha tão atirando em mim Os carinha tão atirando porra Desce aí desce aí Desce aí que eu preciso de ajuda Pega eles Pega eles Os caras tão pesados hein Os caras tão pesados mano É muito caro gaúcho Calma aí calma aí Calma aí calma aí Tem que olhar a redondeza porra Tem que olhar a redondeza mano Tem cara aqui Tem cara aqui Carinha gaúcho Está pesado aqui Calma aí gaúcho Já to aqui em roda da voa mano Já dominei a área da voa mano Chega chega mais comigo Chega mais comigo pô Eita pega Tacaram granada em mim gaúcho Cuidado aí Tacaram granada em mim gaúcho Chega chega mais Chega mais porra Chega mais que eu to dominando Pera aí gaúcho Pera aí gaúcho Tá feio o negocio ali Gaúcho Tá feio tá feio Chega 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 mais Ai outra granada gaúcho Eita pega Tem cara lá Tem cara lá mano Estão atirando O cara tá atirando em mim, os caras vieram aí, mano Os caras vieram, pô Calma aí, calma aí, vem, vem, vem Pra cá, vem pra cá, cara Tô indo, Gaúcho, vem pra cá, Gaúcho Pô, os caras tão em peso, os caras tão em peso Calma aí, calma aí, cara Os caras tão em peso, pô Os caras, vem, 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 vamos ter que dar no pé Vamos ter que dar no pé Os caras tão em peso, cara Vem, 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 vem Cadê tudo? Tá vindo pra van? Tá vindo pra van? Tô indo, tô indo, tô indo Só eu, só eu, só eu Vem, 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 é tu, é tu, pô Avisa, pô Vem, 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 vem Caraca, cuidado Atira, atira, atira Tira do pistola, mano Vamos ter que dar no pé, mano Caraca, mano, os caras tão em peso, cara Qual foi, hein, vovô Qual foi, pô, tu não falou Vai, vai embora, vai embora Tu não falou que os caras tão pesados assim, não, vovô Tá legal, o negócio tem medo da bruta Caraca, mano Cuidado com os cabos da ponte, viu Relaxa, mano, relaxa, pô Vamos, vamos nessa, mano Caraca, mano Aonde você colocou o carro? Ah, aqui não fica direito Vai, 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 vai Eita Consegue pegar ele lá? Consegui, consegui, consegui Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ó os caras lá, os caras lá, ó Cuidado aí Marinha Tô indo nessa, mano Vem, 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 vem Vambora Caraca, os caras tão atirando, mano Ah Qual foi, vovô O cara aqui, ó Tome Ah, estouraram o vidro Estouraram o vidro, vovô Caraca, vovô Qual foi, vovô Não era pra acontecer isso, não, mano É cara demais, é cara demais Os caras tão vindo da outra favela, vovô Ah Eu pelei os caras Virou, 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 virou Caraca, os caras tão pegando ali bala, mano Vai Gaúcho, vai Gaúcho, vai Gaúcho Caraca, tem que me abaixar Ah Vamos, vamos, vamos Vamos ter que deslocar pra cidade, vovô Qual foi? Vai embora, vai embora Cuidado com a polícia Cuidado com a polícia Relaxa, furaram o pneu Caraca, os caras tão aqui, vovô Tá, pega Qual foi, vovô, qual foi? Vambora, vambora, pô Caraca, os caras Os caras tão correndo, mano É bala É bala, é bala Eu tô com o pneu furado, pô Tô com o pneu furado Tô vendo Vai ter que ajudar, mano Caraca, mano Caraca, mano Não era pra acontecer isso, não, vovô Que isso, tio Os caras vão vir atrás dessa van, mano Pô, não é nem olhou se o bagulho Tava com a mercadoria mesmo ou não, hein, mano Eu olhei, Gaúcho Naquela hora que tá em cima da casa Tava com o porta-mala fechado, aberto Tava com o porta-mala lacrado Tava com o porta-mala lacrado Ai, ai, ai Será que pegou a van errada? Não, mano Não pode, não pode Não pode Chega mais Caraca Tá quase amanhecendo o dia, vovô Vai embora, vai embora Vamos chegar na favela Vamos intocar essa van, mano Tô com o pneu furado, tio Vai dar polícia isso aí, mano Vai embora, vai embora Vai embora Pô, mó trocação, tio Mó trocação Caraca, a vanzinha tá andando muito, vovô Tá vindo um carro preto atrás, Gaúcho Aí, aí é complicado Vai andar, vai andar Que eu vou te sair Eu vou Destrai, destrai ele Destrai ele Pronto Tenta fazer Caraca, vovô É gente demais, vovô É gente demais Ai, ai, ai Outro carro, meu Deus do céu É gente demais, vovô Que é isso, cara Caraca, mano Furaram meu pneu também, Gaúcho Furaram meu pneu Eita, pega Furaram É tiro, Gaúcho Eita Caraca, o maluco me fechou, mano É tiro, Gaúcho Com um fuzil aqui atirando em mim Ah, que é isso, mano Vem, vem, vem pra favela ligeiro, cara Tô tentando chegar na favela Mas não tá fácil, cara Caraca, mano Eu peguei os caras aqui Peguei os caras aqui do passado preto Eita, pega Rodou, Rodou Caraca, tá rodando, vovô Tá rodando Se você tá rodando com a vanzinha Imagina que o meu carro aqui Tá com o pneu furado Tem o carro todo furado de bala, viu É isso, vovô Aí não, mano Ah, caraca, vovô Vamos em tocar, vamos em tocar Você vai onde, vovô? Tô chegando, Gaúcho Os caras vão vir atrás, Gaúcho Aí é complicado Vamos ter que ir Escondido, atrás da moitinha, Gaúcho Tô escondido, escondido Escondido Passaram, passaram, passaram Tô indo, tô indo Beleza, beleza Caraca, tiro O bagulho tá louco mesmo, hein, mano Tá, pega, mano Tá maluco, vovô Tô chegando aqui na favela, mano Tô na favela, tô na favela Tô na favela Cheguei aqui, mano Acabei com a roda do meu carro, Gaúcho Caraca, mano A vovô tá destruída, mano Vê se o conteúdo, Gaúcho Tem que ver o conteúdo Não, deixa que eu vejo Deixa que eu vejo Não mexe, não Não mexe, não Os caras tão vindo atrás? Os caras tão vindo atrás? Caraca Eu tô na favela Eu tô na favela Aqueles não entram, não A vovô tá toda perfurada, cara Tem que tomar cuidado Porque ele põe as polícias Relaxa, relaxa Que eu já tô aqui em cima do barraco Aqui só, só Só olhando pra baixo Você tá na minha casa já? Não, não Eu tô aqui no estacionamento Cavã, cara Aqui na entrada de baixo Aqui, mano Mas relaxa, cara Eu tô olhando, cara Relaxa que é tudo nosso, mano Não tem erro Relaxa que é tudo nosso Não tem erro Caralho, Gaúcho Caraca, mano Quase deu ruim, Gaúcho Pô, não era pra ter acontecido Isso aí, não, mano Cadê tu? Cadê tu? Tô chegando na minha casa Chega pra baixo aqui, mano Na garagem aqui Eu vou subir e te encontrar Caraca, é tu aí, pô Desce a escada não Caraca, destruiu o carro Meu carro todo fodido Você acha que eu não vou descer não, é? Caraca, vovô Aí deu ruim pra nós, mano Vê, vê o conteúdo Vê o conteúdo Vê o conteúdo na van, mano Você viu? Peraí, deixa eu ver Vê, 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 vê aí Como é que ficou, mano Deixa eu entrar aqui E dar uma olhada aqui por dentro Porque nós não temos a chave do porta-mala Vê, vê, cara Eu vou passar a visão aqui nos caras, mano Gaúcho, tá cheio de caixa, Gaúcho Caralho, em Bel Tá escrito em Bel MD2 AK-47 Aí, aí sim, mano Vê o bom pra mim, Gaúcho Aí sim, mano Aí, aí tá Mac, cara Aí tá Mac, mano Gaúcho, eu tô indo tocar essa van ali em cima, Gaúcho Me toca, me toca lá que eu vou Vou tocar ela lá em cima Vou ver se eu consigo subir com teu carro lá, mano Tá beleza Caraca, destruiu o carro, mano Vou tentar subir aqui por aqui na casa dele, mano Caraca, não era pra ter acontecido isso aí, não, vovô Tem nada, não Não tem problema, não, viu Tô ligado, pô Mas relaxa Tô aqui na tua casa, né, Fucá Caraca, corre de menos Caraca, mano Vai conseguir tocar a van? Vou, vou Vou deixar ela guardada por enquanto, né Ah, tranquilo, tranquilo Aí sim Deixa ela escondidinha que é Mac, mano O bagulho é louco, tio Eu vou chegar aqui e vou tirar um cochilo aqui na tua casa, mano Beleza, fica tranquilo Caraca, mó trocação Vou chegar e tirar um cochilo Caraca, pessoal Roca começa a ver ciąร Eita Seu 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 Seu